Estamos aqui no Memorial da América Latina, o Atlet de 2010, com o professor Christian Gaikubet, da Federal de Santa Catarina, agora momentaneamente na Universidade de Brasília. E eu gostaria de perguntar sobre as suas linhas de pesquisa que você vem desenvolvendo e trabalhando. Linhas de pesquisa, diz respeito a questões de recursos hídricos, já faz 30 anos. Então, em 1979, com questões de barragem de Itaipu, do que significou Itaipu na Bacia do Prata, em termos de uso das águas internacionais, foi mais ou menos energia contra a navegação, mas, sobretudo, contra a vontade argentina de não deixar fazer uma ameaça, etc. Bom, isso me levou a cuidar de água, águas internacionais e águas domésticas brasileiras. E continuem. Hoje em dia, meu próximo projeto específico, espero que seja aprovado pelo Centro de Quente, a partir de março, no ano que vem, será sobre, basicamente, água virtual. Água virtual é uma água que está embutida em produtos que nós remetemos para o exterior, ou que qualquer país que cultiva muito, ou que faz o gado crescer muito, ou que produz o domínio, remetem para o exterior. Então, no exterior, o país que recebe, que faz a compra, desses produtos que nós produzimos, ele recebe um produto terminado, mas com diversas quantidades de água embutidas para criar um boi. Alguns dizem que precisa de 200 mil litros de água, e para criar um lingote de alumínio, precisa de mais água, e de uma água turbinada, porque a água, nesse caso, também é energia. Então, tem que descobrir, no comércio oficial, elementos, insumos embutidos e não contabilizados, mas que fazem diferenças enormes no comércio internacional. E como o senhor vê a questão dos trabalhos que foram aqui apresentados na conferência da Waterlet, em relação à sua pesquisa, o senhor está satisfeito comigo, o senhor acha que foi um debate rico, atendeu às suas expectativas ou não? Bom, rapaz, essa conferência, o Waterlet, sobre praticamente todos os problemas de água da América Latina, tem, efetivamente, 105 papers, comunicações diferentes, de diversos países, sobre problemas que vão da mineração, consumo de água na cidade, a falta de água, tratamento ou não tratamento, a mineração ao pé dos Andes e na Argentina, outros problemas, enfim, uma riqueza excepcional, e também porque foi visto a partir de parâmetros políticos e sociais, que nem sempre ficam evidenciados nas nossas ciências sociais. Então, tudo isso contribui, está contribuindo para formular um desafio que está sendo respondido, que é o desafio de nós olharmos para os nossos problemas em função dos nossos parâmetros. e essa rede de águas latinas é uma rede que tem que fornecer um entendimento, compreensão dos nossos problemas de recursos hídricos, a partir das visões e das análises que nós podemos fornecer, como professores, como acadêmicos, ou como representantes de movimentos sociais, que expressam um sofrimento enorme em relação à substituição da nossa água por outras coisas, por líquidos infames. E a penalização que isso representa em termos de doenças infecciosas, em termos de carências de saúde, de bem-estar, etc. Então, é isso que a gente acabou de fazer. Ah, eu gostaria também de perguntar a questão do balanço dessa conferência. Como se pode resumir a gestão da água na América Latina? Bom, a gestão da água, são diversos problemas. Tem a gestão da água que nós tratamos de fazer para abastecer as cidades. E como distribuir a água, garantir a quantidade, etc. Tem a questão da água utilizada como insumo da produção. Nós temos a água utilizada pela mineração, de maneira ameaçante. Sobretudo quando a água é tratada como insumo por uma companhia que não tem responsabilidade em relação às nossas nações americanas. Então, tudo isso foi abordado e dá uma ideia de que nós já tivemos bons tratamentos da questão. Isso piorou nos anos 1980, 2011, que estamos agora, e dá a ideia de que os desafios estão sendo enfrentados. O que está muito difícil hoje em dia. Por quê? Porque o quadro, os parâmetros dos recursos naturais, os hídricos naturais, mudou, foi alterado por causa de uma depredação desenfriada. Nós estamos hoje em dia enfrentando problemas com populações maiores e recursos menos abundantes, porque ou poluídos ou já gastos. Essa é uma outra dimensão da questão da água, que também está presente e está sendo agora, nesse momento, tratado pelo conjunto dos participantes para fixar metas para o ano que vem, novo encontro no México. E eu, finalmente, a última pergunta, que eu não poderia, já que o senhor é considerado um dos especialistas nessa área. Como o senhor avalia a gestão das águas aqui no Brasil, em relação à política nacional de recursos hídricos? Bom, a gestão da água no Brasil piorou de uma maneira constante nas últimas três décadas, para chegar a 1997 e a redenção do problema das águas com a lei 9433, de 1997, 8 de janeiro de 1997. Essa lei colocou à disposição da administração pública e das políticas públicas uma referência à bacia hidrográfica absolutamente necessária para fazer a gestão da água e princípios e fundamentos também importantes, só que tudo isso foi rapidamente para a ideia de mercantilização da água, a própria lei, pelo princípio, que a água é um bem de domínio público e que tem um valor econômico, é um bem escasso que tem um valor econômico, quanto nós pensamos que ela tem que ter um valor social, um valor econômico vem depois. Isso não está na lei, a lei claramente pegou o viés econômico e estamos a todas penas, segundo a visão liberal, tentando instaurar todo o sistema de pagamento pelo uso da água, mas na realidade nós estamos pagados pela água e curioso ver que nós estamos nesta semana e final de outubro de 2010 com questionamento do Estado do Rio de Janeiro ao Supremo Tribunal Federal. o Estado do Rio de Janeiro fez a questão de saber se o ICMS se aplica sobre a entrega de água, ninguém falou em compra, mas evidentemente que o Supremo vai ter que responder no sentido de dizer que a água é uma mercadoria, então se aplica o ICMS, ou não é uma mercadoria, consequentemente não se aplica o ICMS, mas se se aplica o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, necessariamente a base de aplicação do imposto vai ter que ser uma mercadoria, portanto, a água será uma mercadoria, por mais que acrobacias jurídicas permitam dizer, normalmente que o ICMS aplica-se sobre a questão da distribuição, o serviço de distribuição e não a água em si. Mas se você tem uma não mercadoria, que desaparece com o consumo, tem uma apropriação evidente, por mais que não se queira dizer, e se em cima disso vai incidir ICMS, então a água terá se tornando uma commodity, isto é, uma mercadoria, sem que isso tenha sido dito. Nós não teríamos chegado a isso se não houvesse uma política deliberada, constante e sem recursos, e tornar a água uma mercadoria que vai ser vendida e vai produzir lucro, que é vender, evidentemente. Enfim, era isso que a gente gostaria de fazer nessa entrevista, muito obrigada, professor Cristian.